Achei galera, salve a todos que acompanham esse canal, mestre pé de vento aqui com vocês mais uma vez, saiba agora como eu já faturei e faturo até hoje mil reais, muitas vezes e até mais, vendendo um produto sem investir nem sequer em real, é completamente de graça. Solta a vinheta aí! E meu estilo é só, é água, é lua cheia, é fogo, é terra, é capita e saia. Bom galera, antes de vocês saberem que produto é esse, tá? Peço para que você se inscreva nesse canal, que você já ative aquele sino, tá bom? Você será sempre notificado dos meus vídeos, seja bem-vindo quem está vindo pela primeira vez e obrigado aos camaradas que estão sempre me acompanhando também, tá bom gente? Segue o mestre lá no Instagram, tá bom? Tem conteúdos bacanas que eu deixo por lá. Então gente, rolou um vídeo, tá bom? No primeiro vídeo da playlist da websérie, o Capoeira Empreendedor, tá bom? Por que empreender na capoeira? Veja lá, rolou a pesquisa, né? Pro vídeo de hoje. Então a pesquisa era o que? Ou eu gravava um vídeo de venda de um produto com valor, né? Com investimento inicial, ou a venda de um produto orgânico, ou seja, sem valor inicial. Então existem vários produtos, tá bom? Ou serviço também, né? Se enquadra, você não precisa investir, tá bom? O valor inicial é só o tempo, tá? O trabalho, não estou dizendo que vai ser fácil, tá gente? Então existem vários. Eu quero ressaltar um aqui, né? Que também eu provo que eu vendo. Eu provo que já faturei mais do que o valor que está no tema do vídeo, tá bom? Então, esse produto, gente, tchan, 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 antes de tudo, eu quero dizer pra você que a ideia é talvez ajudar, né? Um adolescente que seja, que quer pagar uma mensalidade, que está passando em dificuldade, ele precisa pagar sua graduação, enfim, até mesmo ajudar dentro de casa, fazer alguma coisa pra ter o seu dinheirinho, né? Então você não precisa ser um profissional da área da capoeira pra vender esse produto, tá? Então eu quero ajudar, principalmente, começar por aí, ajudar esses camaradas aí, depois nós vamos elevando aí o grau, tá bom, gente? Então, esse produto é utilizado no berimbau. Sem ele, não tem som. Então, pode ser a cabaça? A cabaça, tá, se você plantar, beleza, mas não é a cabaça. Pronto. É o arame, gente, do berimbau, é o arame. Sabe o arame lá, tirado do pneu? Olha a dica, eu tiro do aro 13, tá bom? Sabe esse arame aí? Então, gente, eu vendo, tá? Aprendi a cuidar dos arames do meu mestre, né? A cuidar da minha academia e, por ter grandes quantidades, eu passei a vender, tá bom, gente? Então, eu vi que é um negócio que funciona. E aí, você firma lá com o borracheiro, tá bom? Porque ele tem os pneus dele de descarte, você firma lá com ele, você pega esse arame Aro 13, aí pega os pneus, aliás, Aro 13, tá bom? E traz pra sua casa pra tirar o arame. Nesse vídeo, eu não vou mostrar como é que se faz isso, não. Ele vai ficar gigantesco, tá bom? Mas, é importante ressaltar que, da mesma forma que você vai firmar um elo com o borracheiro, você vai descobrir no seu bairro, na sua cidade, aonde pode se descartar esse pneu após tirar o arame, tá? É importantíssimo, pneu é perigoso por causa da dengue, você jogar simplesmente fora, não pode, tá bom? Então, vamos fazer, vamos trabalhar com responsabilidade e qualidade, tá? Uma vez você fazendo isso, que eu sei que vai fazer você ser responsável, tá bom? Uma vez fazendo isso, sabendo tirar o arame, cuidar do arame bonitinho, cortar, barará, bererê. Veja só, cada pneu, né, cada borda do pneu, sai exatamente, mais ou menos, 4 fiadas de arame. Se você, né, cortar, deixar mais ou menos o tamanho de 1,60m, 1,65m, dá pra fazer 2 arames pro berimbau. Então, são 2 lados, 8 arames, 8, 16 arames, no mínimo se tira de um pneu, pode ser que seja até mais, tá? Então, imagina só, 16 arames, gente, eu aqui, eu vendo kit, eu vendo kit de 10, por hoje, né, eu vendo por 25 reais. Então, imagina, dá quase 2 kits, né, se eu tiro 16, 32, 4 pneus, vai dar 64 arames. Se você colocar a 25 reais a cada 10, então imagina só, ó, quanto que sai, é, 25, certo, gente? Vai dar 150 reais, 50, 70, 150 reais em apenas 4 pneus, tá? Se você dobrar, dá pra você tirar arame de 8 pneus um dia, trabalhando bem, dá pra tirar, sim. Então, imagina só, você tá tirando, o equivalente é até mais, tá? É até mais, se você contar mesmo, colocar na ponta do papel, a 300 reais, entendeu? Por, tipo, um dia trabalhado, né, quem ganha isso daí, pouquíssimas pessoas ganham isso num dia. Então, aí você vai ter que usar outro método pra vender, né, esses arames aí, esses conjuntos. Então, gente, o que que eu tô querendo dizer? Que é algo que é trabalhoso, sim, mas é algo que não requer um grande investimento inicial, além do seu tempo, além de uma qualidade, de como tirar, além de depois descartar de uma forma correta, tá? Eu não quero prolongar esse vídeo, tá bom? Eu acho que o tema é muito bacana, eu acho que muita gente pode sim, tá bom? É, como eu consigo, né, vender, eu acho que muita gente pode vender. No vídeo, o link da descrição, eu gravei um vídeo falando um pouquinho mais sobre isso, mostrando, além das fotos que tá mostrando aí, das minhas vendas no e-commerce, abrindo a mente pra vocês, de venda pela internet, né, vocês podem vender presencial, oferecendo produto, mas eu quero gravar um vídeo um pouquinho mais específico, no link da descrição, tá bom? Pra você ter uma ideia maior, pra esse vídeo não ficar cansativo, e aí sim, gente, vocês, né, faturar aí e ganhar um dinheiro, que eu tenho certeza que com o trabalho, né, de tirar arame desse pneu, você vai dar muito valor pro que tá recebendo, e sem contar da alegria de ganhar um vintém por um trabalho seu, né? Então, quero e trouxe essa possibilidade pra você, espero já ter ajudado, tá bom? Já quem manja, do que eu tô dizendo, não sei se, né, tomara que eu tenha dado um start já na mente, pra poder vender. Poxa, quem quer se especializar um pouquinho mais, né, entender um pouco mais, veja o link da descrição, até pra quem manja, veja o link da descrição também, vocês vão ter uma noção maior de uma venda um pouco mais ampla, tá bom, gente? E é isso, galera, eu espero ter ajudado, já desde já, comentem aí o que acharam, né, porque será interessante saber, né, o que vai fazer a respeito desse vídeo, se ele te motivou, se você vai se movimentar, essa é a ideia, vou gostar de saber nos comentários, ou se você tá assistindo por assistir, obrigado também, é super válido. Mas, se não é isso, se você vai se movimentar, nos vemos no vídeo do link da descrição, aonde eu vou poder, né, abrir um pouquinho mais a sua mente, em relação às vendas, os tipos de vendas, mostrar um pouquinho da plataforma de venda. Aquele axé, um grande abraço do mestre Pé de Venda. Aquele axé, um grande abraço do mestre Pé de Venda.